Olá, aqui é o Danilo Mazuquim. Vamos partir então para a nossa sexta aula hoje, acompanhamento de conversões. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância da página de destino, como ter uma página de destino persuasiva, identificar se ela é persuasiva ou não, os elementos que compõem ela ser persuasiva ou não ser persuasiva. E hoje nós colocaremos tags de conversão para que nós possamos acompanhar essas ações de valor que ocorrerão dentro do nosso site. Então nós saberemos para o que serve o acompanhamento de conversões, como que nós criamos acompanhamentos de diferentes tipos existentes e como instalar esse acompanhamento de conversões. Vamos lá então. Para o que serve? Antes de falar para o que serve o acompanhamento de conversões, é muito importante nós entendermos o que são conversões. Conversão é uma ação de valor. Toda e qualquer ação de valor você pode considerar como uma conversão. Exemplo, se para você é interessante que a pessoa ligue para você, o usuário ligue, acesse o seu site e ligue, essa pode ser uma conversão. Se é interessante para você, se é viável, é saudável para o seu negócio, que a pessoa lhe chame no WhatsApp, pode ser considerada uma conversão. Se a pessoa assinar um newsletter, o usuário assinar um newsletter é uma ação de valor para você, então é considerada uma conversão. Toda a ação de valor é considerada uma conversão. Conversão é dividida em dois grupos, o grupo de macro-conversão e de micro-conversão. Macro-conversão, geralmente, na verdade, é uma só. É a principal do seu negócio. E micro-conversões, você tem várias micro-conversões. Exemplo, uma loja virtual pode ter como macro-conversão a venda. A venda é a macro-conversão. O que ela quer é vender. É a principal ação de valor dela. Mas talvez, se alguém a chamar no WhatsApp, também é uma conversão, mas é uma micro-conversão. Se alguém assinar a newsletter, é uma micro-conversão. Enfim, como que nós fazemos para poder entender quais ações de valor estão acontecendo no nosso site? Quais pessoas estão nos ligando? Quais pessoas estão preenchendo o formulário de contato? Ou melhor, quais pessoas? Não. Quantas pessoas, por quais termos, em quais horários, por quais páginas de destino, nós conseguimos, através da instalação do acompanhamento de conversões, saber, por exemplo, quantas conversões, quantos contatos por formulário nós tivemos pelo dispositivo móvel, ou pelo desktop, ou da região tal, da cidade tal, do estado tal, do país tal. Se foram homens, se foram mulheres, em sua maioria, quais horários em que estes entraram em contato conosco. Instalando o acompanhamento de conversões, nós vamos ter diversas informações valiosas que nos auxiliarão no momento de tomar uma decisão, de saber se nós temos que pausar um grupo de anúncios, se nós temos que pausar uma campanha, se nós temos que mudar o orçamento de uma palavra-chave, se nós temos que fazer uma edição em um anúncio, tá? Então, o acompanhamento de conversões, ele vai mostrar se nós estamos indo bem, aonde nós estamos indo bem, se nós estamos indo mal, aonde que nós estamos indo mal, para que nós possamos tomar decisões, perfeito? Nós vamos instalar agora o acompanhamento de conversões, dentro do nosso projeto, que é aqui a cuidados da Thaits, tá? Então, na aula anterior, que também foi no dia 26, estou gravando essa aula no mesmo dia em que eu gravei a aula anterior, então, se você observar aqui dentro da nossa campanha, nós ainda não tivemos tráfego, eu tenho aqui a campanha, eu tenho clique zero, impressões zero, dia 26 de junho de 2020, está tudo zerado, ainda não tive impressão alguma, uma vez que eu estou gravando a aula em sequência, a ter finalizado a campanha que foi na aula anterior. Como que eu faço, então, para poder instalar as conversões, para poder saber quais termos estão convertendo, quais anúncios, quais horários e assim por diante? Eu tenho que vir aqui em ferramentas e configurações, e aí eu vou ter aqui, ó, medição, conversões. Clico em conversões, automaticamente, se você nunca instalou uma conversão, não vai aparecer essa tela para você, vai aparecer assim, criar conversão. Quando eu já tinha conversões nessa conta, que era uma conta conforme, para quem, para se você assistiu a primeira, segunda aula, dentro dessas duas aulas, eu sei que era uma conta que, provavelmente, algum estagiário, alguém que estava aprendendo na agência, a utilizou em algum momento, então tinha conversões ali criadas, eu só removi essas conversões. Mas, bom, se você é a primeira vez que você está colocando conversão, você vai clicar em criar nova conversão, se aparecer essa tela para você, você vai clicar aqui, ó, no botão de adição, conversão, já aparecem os tipos de conversões que nós podemos trabalhar. Então, nós temos a conversão que é instalada no site, aonde nós podemos acompanhar, com essa conversão instalada no site, clique, ou seja, se uma pessoa clicou no botão de um WhatsApp, se ela clicou no botão de enviar de um formulário, se essa pessoa, ela preencheu um formulário, então foi redirecionado para uma outra página, dentro do teu site. Nós temos a conversão de aplicativo, então, a pessoa, quais pessoas baixaram, ou melhor, quantas pessoas baixaram esse aplicativo, em quais dias, em quais horários, então, nós conseguimos instalar esse acompanhamento de conversões utilizando esta opção aqui, esse tipo de aplicativo diferente de site. Ligações telefônicas, o tipo de acompanhamento de conversões de ligações telefônicas, você também faz instalação dentro do teu site, você consegue acompanhar quantas pessoas estão ligando para o seu negócio, e assim como a instalação de site, você conseguirá saber de aplicativos, você conseguirá saber quais foram os dias, quais foram os horários, quais foram os dispositivos em que essa pessoa estava utilizando. Então, a maioria das pessoas, quando acessa por mobile, liga para a minha empresa. Então, se eu consigo observar que a maioria das pessoas, quando estão no mobile, ligam e a maioria das pessoas, quando estão no desktop, elas preenchem o formulário de contato e o meu comercial me diz que a maioria que liga fecha, então eu posso muito bem diminuir bastante o meu orçamento para desktop, aumentando, aumentar o meu orçamento para a mobile, porque eu sei que eu terei mais vendas uma vez que o meu comercial citou. Se a pessoa liga, geralmente ela fecha. Olha a importância de você configurar o acompanhamento de conversões. E nós temos a opção também de importação, onde nós podemos fazer a importação de dados, por exemplo, do analytics, como metas inteligentes, ou nós podemos utilizar dados de fontes externas, importando para o Google Ads, afim também de que nós possamos fazer o acompanhamento dessas conversões. Tudo bem? Bom, a que nós vamos utilizar para acompanhar as conversões no site Data Eats é a de site. Então, eu vou clicar aqui na de site. Depois, nós teremos, nós iremos visualizar, ao decorrer do nosso curso, todas estas, todos esses tipos de acompanhamentos de conversões. Para ser, na verdade, mais correto, não todos os tipos, mas nós também veremos o tipo de ligações. Nós faremos a instalação de ligações. Bom, quando eu clico em instalar a conversão, eu tenho uma categoria, então eu vou selecionar primeiro a categoria, e tem várias categorias. Compra, adicionar o carrinho, inicializar a finalização de compra, assinatura, entrar em contato. No caso, Data Eats é o quê? Não é uma relação de contato, ou de solicitação de orçamento, ou envio de formulário? Qualquer uma destas que nós escolhermos estará certa, porque a categoria é de leads, nós estamos capturando leads. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar contato, então ele tem a categoria de contato. A pessoa, ela não vai entrar em contato comigo? Então, a categoria contato é a mais correta. Nome da conversão, eu vou colocar aqui, ó, formulário de contato. O que eu quero? Eu quero que quando a pessoa, ela faça isso daqui, ó, ela passou por todo o processo, e ela clicou aqui, ó, ela chegou nessa parte, e ela preencher, quando ela terminar de preencher, quando ela terminar de preencher e clicar aqui, ó, em descobrir valor agora, agora, automaticamente ele compute aquela conversão, ou seja, mostre que a pessoa preencheu o formulário de contato, ela converteu, ela gereia um lead, ou seja, a ação de valor aconteceu. Formulário de contato, ele tem aqui valor. O que é esse valor? Nós podemos colocar um valor para essa conversão. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estivéssemos fazendo uma venda, tá? Eu quero acompanhar as vendas da Thaís. Eu sei que o curso, ele custa 300 reais, então eu poderia colocar um valor da minha conversão de 300 reais. Ou seja, no momento que o usuário compra, eu estou ganhando 300 reais. Então, aquela conversão, ela tem um custo de 300 reais. Quando nós pensamos em geração de leads, quando nós pensamos em geração de contato, é mais difícil de você estabelecer qual é o valor dessa conversão. Por quê? Para você saber qual é o valor de uma conversão, quando você trabalha com leads, você vai precisar de saber quantos leads você precisa de ter para você poder fazer uma venda. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você esteja vendendo um produto que custe 100 reais, e você precise de 10 leads para poder fazer uma venda. Significa dizer que, se o teu produto, a tua venda, quando você realiza, ela custa 100 reais, você precisa de 10, então o valor da sua conversão, ele pode ser considerado 10 reais, porque você precisa de 10 contatos para conseguir fazer uma venda. Logo então, isso, na verdade, acaba não sendo tão assertivo, porque é uma média que você faz. Vamos dar o mesmo exemplo desses 10 contatos para você poder fazer uma conversão de 100 reais. Vamos imaginar que você associou, você fez uma verificação com dois vendedores seus, e aí você observou que tiveram 10 contatos, cada vendedor recebeu 5 contatos, destes 5 contatos, um fez uma venda e o outro recebeu 5 contatos e não fez venda nenhuma. A média vai bater, a cada 10 contatos, uma venda. Mas, na verdade, nós sabemos que um com 5 não fez nada e o outro com 5 fez uma conversão. Realizou uma venda. O que eu estou querendo dizer? É muito difícil você conseguir ter uma mensuração razoável de quanto que vale uma conversão quando o objetivo é contato e não é uma venda direta. Geralmente, eu utilizo a terceira opção, que é não usar um valor para essa conversão, quando o objetivo é contato, ele é lead. E aí nós temos aqui, contagem, todas e uma. O que seria todas e uma? Bom, vamos voltar aqui para o site da Ataídes. Imagina o seguinte, o seguinte processo. Eu, Danilo, fui lá no Google, digitei curso cuidador de idoso, acessei o site da Ataídes, o anúncio, perdão, da Ataídes, cliquei no anúncio, acessei o site da Ataídes, e agora estou aqui, preenchendo o formulário. Clico aqui em descobrir valor agora. Foi computado uma conversão. Concorda comigo que foi computado uma conversão? Porque eu realizei uma ação de valor, eu preenchi o formulário de contato. Então, uma ação de valor foi computada, uma conversão foi computada. Aí imagina que, carregou a página e apareceu isso daqui. Comece a estudar agora, foi apenas. Aí eu vou lá e faço o seguinte, eu volto a página. Eu, como usuário, volto. Voltei para o formulário, não voltei? Clico de novo em descobrir valor. Eu realizei a ação de valor duas vezes. Eu posso, no nosso caso, nós podemos, como anunciantes, escolher a opção Todas, onde o Google vai mostrar que houveram duas conversões, porque o usuário preencheu duas vezes o formulário de contato. Se ele preencheu três, vai mostrar três, quatro, cinco, seis, enfim, vinte, infinitamente a quantidade de vezes em que ele preencheu esse formulário de contato. Ou eu posso falar, não, olha, é um contato, mesmo que ele tenha enviado mil contatos, é da mesma pessoa. Então, eu não quero que você, Google, entenda que são vários contatos. Eu quero que você entenda que é um só. Então, eu deixaria aqui em uma. Quando é lead, você vai utilizar uma, porque é um lead daquela pessoa. Quando for loja virtual, muitas vezes todas acabam sendo relevantes. Porque se uma pessoa realizou uma compra, ótimo, ela realizou aquela compra. Se aquela mesma pessoa voltou e comprou de novo, é uma outra conversão. Então, você tem que computar, sim, todas as conversões que ocorrerem dentro da sua loja. No nosso caso, como é contato, como é lead, é um lead por formulário de contato ou um lead através de WhatsApp, nós vamos deixar em uma. O que nós temos aqui? Janela de conversão de clique. Vou clicar nessa janela de conversão de clique. Nós temos aqui 30 dias, 90 dias, 60 dias, 45 dias. O 30 dias está selecionado. 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Essa janela de conversão de clique, ela mostra o seguinte. Inclusive, tem um próprio texto aqui disponível. As conversões podem ocorrer dias após uma interação com o seu anúncio. Selecione o prazo máximo para que uma interação com o anúncio seja contabilizada como conversão. Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu, Danilo, entrei lá no Google, digitei curso cuidador de idoso, visualizei o anúncio da Thaids, cliquei no anúncio da Thaids, acessei aqui a página da Thaids. Vamos lá, vamos só voltar aqui para a página inicial. Acessei aqui a página da Thaids, estou aqui. Só que é o seguinte, eu não pedi o orçamento. Eu simplesmente fechei. Eu não cliquei no WhatsApp, não cliquei aqui no formulário de contato. Simplesmente fechei a página e voltei a fazer minhas outras tarefas. Só que passado um dia, dois dias, três dias, neste caso aqui da configuração está em 30 dias, até 30 dias, eu voltei no site e aí eu chamei no WhatsApp, ou então preenchi o formulário de contato. Se você deixar aqui, por exemplo, 30 dias e a pessoa em até 30 dias voltar no site e pedir o orçamento, o Google vai computar essa conversão. Então não necessariamente é no mesmo momento que a pessoa aditou no Google, clicou no anúncio, ela tem que realizar a ação de valor no site. Se para você fizer sentido fazer com que ela, mesmo após X dias em que ela visualizou o teu anúncio, acessou o teu anúncio, visualizou então o teu site, ali a proposta, ela não pediu naquele momento, mas depois ela voltou e pediu, é relevante para você mostrar que ela converteu? Ela voltou? Veio do Google? Então você vai deixar selecionada aqui a quantidade de dias que faça sentido para o seu negócio. Geralmente 30 dias é um tempo bem saudável para nós podermos compreender, temos a certeza que realmente o Google ajudou nesse processo de conversão. Tem empresas aqui na Mazuquim que trabalham com muitas mídias, e mídia também fora da internet. Então muitas vezes para nós não faz muito sentido trabalhar com um tempo tão grande assim. Faz sentido trabalhar, por exemplo, com uma semana. Por quê? O que vai acontecer? Se a pessoa, por exemplo, ela pesquisou no Google, visualizou o anúncio, clicou no anúncio, acessou o site, ela não converteu pelo anúncio do Google, mas eu deixei, por exemplo, lá 30 dias, e aí depois teve um anúncio no rádio, um anúncio na televisão, ou no YouTube, enfim, uma outra campanha, impactou aquela mesma pessoa, nós conseguimos atingir aquela mesma pessoa, ela voltou no site e converteu, o Google também vai ganhar méritos, o Google, no caso aqui é a rede de pesquisa, ela também vai ganhar méritos por essa conversão. E talvez não faça sentido. É uma questão de avaliação. É uma questão de como você compreende esse ecossistema, o que faz sentido para o teu negócio. Como que você está avaliando isso? No nosso caso, nós vamos deixar aqui 30 dias, até pelo fato que nós estamos trabalhando somente com o Google Ads. Tem aqui a janela de conversão de visualização. Essa janela de conversão de visualização é bem interessante também. Nós temos aqui a quantidade de dias, um dia, três dias, 30 dias, assim por diante. Essa janela de conversão de visualização é assim. O usuário, ele foi até o Google, ele ditou, por exemplo, o curso cuidador de idoso, ele visualizou o anúncio da Thaís, mas ele não clicou no anúncio da Thaís. Passou algumas horas ou passou alguns dias, nesse caso aqui, que está configurado até um dia, ele acessou o site da Thaís, pode ser direto ou por outra mídia qualquer, e ele converteu, ele pediu mais informações, clicou no WhatsApp, preencheu o formulário de contato. Então, vai computar no Google que o Google ajudou a fazer aquela conversão. Vai estar sendo o computado que converteu e vai ficar na janela de conversão de visualização. Então, o usuário, ele não clicou no anúncio, mas o Google entende que ele viu o anúncio, ele visualizou o anúncio, então ele ajudou no processo de conversão. Você pode deixar configurado para um dia, você pode deixar configurado para três dias, até 30 dias, você pode deixar configurado ou trabalhar com o personalizado e colocar a quantidade de dias que você deseja de forma numérica. No nosso caso, eu vou deixar no padrão um dia. Vai fazer sentido o Google levar esse crédito, se até um dia, 24 horas após o usuário ter visualizado o anúncio, então ele voltar e realizar a ação de valor. Aí eu tenho aqui, incluir em conversões, na coluna conversões, aí eu tenho a opção de sim. No nosso caso, vai ser muito importante, na verdade, não no nosso caso, na grande maioria das oportunidades, é interessante deixar essa coluna ativa para que nós possamos visualizar na coluna de conversões todas as conversões, ou seja, as ações de valor que nós realizamos. Independente se essa ação de valor foi por formulário de contato, foi pelo WhatsApp, como é contato, é lead gerado, vai ficar dentro da coluna de conversões. Eu poderia personalizar, eu poderia não colocar dentro da coluna de conversões. Exemplo, vai que acontece bastante. Talvez a newsletter, a pessoa que preenche uma newsletter, não faça sentido estar na coluna de conversões, porque não é uma ação de valor que seja, que está acontecendo. É uma conversão, mas não faz tanto sentido assim para o meu negócio. Então eu poderia não deixar aparecer na coluna de conversões. E aqui eu tenho o modelo de atribuição, nós falaremos mais sobre o modelo de atribuição, está escrito aqui de último clique. Basicamente, o modelo de atribuição, em uma explicação mais rápida, você consegue ter alguns modelos de atribuições diferentes. Por exemplo, eu quero atribuir essa conversão como um primeiro clique. Ou seja, a mídia que me trouxe o primeiro clique vai ter o crédito por essa conversão. Eu quero avaliar a mídia que trouxe ao decorrer do processo. O usuário, por exemplo, pesquisou no Google, curso cuidador de idoso, não clicou no resultado do Google Ads, mas clicou no resultado do Google Orgânico, acessou o site e não converteu. Depois de algum tempo ele foi no Facebook da Thaís, visualizou uma proposta do curso, clicou, foi para o site, mas não converteu. E aí depois ele acessou o Google de novo, colocou o curso cuidador de idoso, viu o anúncio pago, clicou e converteu. Então, quem que leva o crédito por essa venda? O Google Orgânico, que deu o primeiro clique? O Facebook, que foi metade do funil ali, ajudou na construção daquela vontade de aquisição do curso? Ou o Google Ads na rede de pesquisa, que realmente foi o usuário que ali ele fez a compra, depois que ele acessou através da rede de pesquisa do Google Ads? Bom, então nós temos os modelos diferentes. Se for o de último clique, quem vai levar o crédito é a rede de pesquisa do Google. Se for no modelo linear, ou seja, no meio ali do funil, quem vai levar o crédito é o Facebook. E se for de primeiro clique, quem vai levar o crédito é o Google Orgânico. No nosso caso, o que vai importar para nós é a mídia que está gerando o último clique. Por isso que nós vamos deixar aqui o último clique, mas fica tranquilo com relação a essa questão de modelo de atribuição. No Analytics nós teremos uma aula falando só sobre o modelo de atribuição, vai ficar bem claro como que funciona, também quais tomadas de decisão que você pode ter analisando o relatório de modelo de atribuição. Eu vou clicar aqui então agora em criar e continuar, automaticamente vai, opa, formulário de contato, dite um nome que não foi usado, está citando aqui que já foi usado esse nome para conversão. Então eu vou colocar aqui, formulário de contato, curso, cuidador. Pronto, volto aqui, criar e continuar, vai criar agora, normalmente. Aí ele mostra três opções, instalar a tag por conta própria. Então se você tem conhecimento em programação, por exemplo, em acessar a programação do site e colocar a tag lá, você mesmo pode colocar, você pode enviar a tag por e-mail para que um programador lhe auxilie. Então imagina que você já tem uma agência contratada, enfim, você pode clicar aqui e automaticamente você vai poder, ó, carregamento de página e tal, você vai poder colocar o endereço de e-mail dessa pessoa. Imagina que fosse para a Mazuquim, vai danilo, arroba mazuquim.com.br. Automaticamente chegaria já a tag para eu poder fazer a instalação para você, tá bom? E nós temos a outra opção aqui que é fazer pelo GTM, pelo Google Tag Manager. Nós faremos brevemente, na próxima aula, na verdade, vou até aqui entrar nos slides, nós faremos aqui, ó, aprendendo a usar o GTM, que é o Google Tag Manager. Na próxima aula, nós vamos aprender a usar o Google Tag Manager para poder fazer a instalação de conversão. No nosso caso, agora, nós vamos fazer por conta própria, tá? Então eu vou ficar aqui, ó, instalação por conta própria. E aí eu venho, ver código para... Aí eu tenho em HTML ou AMP, que é a seleção de páginas para mobile. Eu vou deixar em HTML. E vai ter a opção, a tag global do site não está instalada em todas as suas páginas HTML. Realmente não está. Não está, nós não instalamos nenhuma tag global do Google. Ó, instale a tag global do site em todas as páginas usando um produto do Google, por exemplo, Google Analytics. Imagina que o teu site já tivesse integração com o Google Analytics. Você não utilizaria a primeira opção para instalar esse acompanhamento de conversão, essa tag. Você utilizaria a segunda, tá? Olha a diferença. Quando eu seleciono aqui a primeira opção, olha esse quadrante aqui. Tem várias... Tem um script, né? Sendo disposto para eu poder colocar na minha página de destino. Agora, quando eu clico aqui em instalação pelo Google Analytics, já utilizando o código do Google Analytics, ele aparece apenas uma linha. Por quê? Porque todo esse contexto... Vou clicar aqui no primeiro de novo. Toda essa relação aqui do script já existe. Se você já instalou o Google Analytics, tá? Então, é só a relação de colocar mais uma linha que é parecida com essa daqui. É só colocar mais uma... Um método sendo chamado para que possa computar a conversão. No nosso caso, nós não temos ainda... Nós não temos tag nenhuma instalada. Só para ficar... Para a gente passar por todas as opções, a terceira seria... A tag global do site já estava instalada em todas as páginas usando quando você criou uma outra ação de conversão nesta conta do Google Ads. Eu poderia clicar aqui e então eu tenho a possibilidade... Quando eu, na verdade... Vamos colocar de uma maneira mais simples de se compreender. Quando você já criou uma conversão, você já criou uma conversão e você já instalou a tag no teu site, você utiliza essa terceira opção. Ou seja, você não vai mais precisar de colocar aquela mesma tag. Você vai precisar apenas agora de fazer o segundo passo, que é colocar o evento, tá? No nosso caso, nós já colocamos a tag no nosso site? É a terceira opção que nós vamos usar? Não, nós não colocamos tag ainda. Nós temos o Google Analytics instalado no nosso site? Não, nós não temos o Google Analytics instalado no nosso site. Então, não é a segunda opção. A tag global do site não está instalada em todas as páginas HTML. Nós não temos mesmo instalado nenhuma... Ainda dentro das nossas páginas? Nós não temos. Então, é a primeira opção que nós utilizaremos. E o que eu vou fazer com esse script aqui? Esse script... Eu preciso de pegar esse script... E eu preciso de colocar... Esse script aqui... Na página em que tem o envio de mensagem. Vamos lá, então. Se eu acessar aqui o site Data Eats... Ó, iniciar simulação... Não... Ou sim, que seja... Próximo... Sim... Vai para o formulário de contato. Observe-se que... O nome da página é simulador curso cuidador de idoso. E aí tem barra, parte 2.php. Esse parte 2.php é o nome da página. É aqui, Danilo, que eu vou colocar a conversão? Vou te perguntar. O usuário que acessou essa página, ele converteu? Não, ele não converteu ainda. Ele só vai converter, só vai se transformar num lead... Depois que ele preencher as informações aqui. Concorda comigo? Então, eu quero que você observe a URL... Como a URL vai... O que vai acontecer com ela. Quando nós clicarmos aqui em descobrir valor agora... Ele muda para uma outra página. Que é o enviamensagem.php. Agora foi para o final, o .php. Então, nós podemos colocar a nossa tag de conversão dentro do enviamensagem.php ou dentro desse final.php. Porque quem chegou aqui também, converteu. Quem chegou aqui, converteu. Danilo, os nomes das páginas de todos os sites são assim? Enviamensagem.php ou final.php? Não. São diferentes. Você vai precisar de saber qual que é o site que você está trabalhando. E existem diversas formas de nós instalarmos essa tag do Google Ads. Neste caso específico, agora nós estamos instalando de uma maneira manual. Então, como que nós vamos instalar neste caso aqui Data Eats? Eu deixei aberto o cPanel Data Eats, onde tem todos os arquivos do site dela. E eu vou clicar aqui em gerenciador de arquivos. Vou clicar aqui em public.html. E eu tenho aqui todas as páginas, tudo que ela possui como Lady Page, sistema. E eu tenho aqui, essa daqui é o simulador curso cuidador de idoso. Então, simulador... Vamos lá, vamos ver se a gente encontra. Simulador curso cuidador de idoso. Já achei. E eu tenho aqui todos os arquivos. Dentre esses arquivos, eu tenho, olha aqui, enviamensagem.php. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou clicar aqui em editar. Edite. Eu vou colocar assim o aditudo aqui. Neste caso, como ele não tem tag HTML, ele não tem tags HTML. Não tem tags HTML. O certo, o correto é pegar este código que está aqui, esse sniped. Todo site, quando ele utiliza a linguagem HTML, ele tem no início dele a tag read, fecha read. O correto é você pegar esse sniped de código, essa tag, e você colocar entre essas tags aqui, read. No caso da Thaís, não tem porque é uma página de PHP, é só de envio de formulário. Então, nós vamos colocar aqui. E aí, nós voltamos para cá. O Google, ele fala. E qual que é o evento que você quer computar? É um carregamento de página ou é um clique? Neste caso, se você observar, é um evento de carregamento de página. Por quê? Nós estávamos aqui, nessa página chamada parte 2.php, e aí, quando nós clicamos aqui em descobrir valor, ele carregou a página, envia a mensagem, e depois ele carregou a final.php. Então, é um de carregamento de página que nós vamos utilizar. Logo, aqui embaixo, vou colocar, vou deixar como carregamento de página. Já aparece o evento aqui, eu clico nesse evento e coloco aqui embaixo. Pronto, acabou. Já vou computar a minha conversão. Clico em salvar, neste caso aqui. Danilo, sempre os painéis são assim, da hospedagem de site? Não. Vai depender da hospedagem do teu site. Tem hospedagem que nem painel, nem cPanel possui, porque utiliza outra tecnologia. Tem painel que é só através de gerenciadores de arquivos, que você consegue, como por exemplo, FileZilla, que você consegue baixar esses arquivos, manipular esses arquivos e devolver. Tem sites, muitos, que é em WordPress. Na próxima aula, você vai conseguir saber como instalar esses códigos através do WordPress. E é bem simples, é até mais fácil fazer a instalação. Bom, fiz a instalação, fechei. Então, o que acontece? Agora, quem preencheu o formulário de contato vai mostrar no Google. Eu vou clicar agora em próximo aqui, concluído. Opa, foi concluído. Vamos verificar aqui, ó. Formulário de contato, curso, cuidador. Agora, quem preencher esse formulário vai estar sendo computado. Vou só voltar aqui para a campanha, só para dar um exemplo. Nos próximos dias, vai estar mostrando aqui a quantidade de cliques, por exemplo, impressões. E também vai ter aqui a coluna conversões. Vai mostrar quantos contatos nós tivemos. E nós poderemos saber que veio por formulário de contato, clicando em ferramentas e configurações. E aí nós teremos aqui, ó, medição conversões. Vai estar mostrando aqui a quantidade. O formulário de contato vai estar mostrando aqui a quantidade de vezes, a quantidade de conversões que nós tivemos. Em todas as conversões, vai mostrar a quantidade de conversões em que nós tivemos pelo formulário de contato. Acabou por aí? Não acabou por aí, né? Por que que não acabou por aí? Porque o nosso projeto aqui, o nosso site, ele possui também o botão do WhatsApp. E eu quero saber também, quando a pessoa clicar aqui no WhatsApp, eu quero saber quem clicou. Ou melhor, eu quero saber quantas pessoas clicaram, por qual termo, qual foi o horário, qual foi o dispositivo, qual é o gênero dessa pessoa, qual é a classe social, o poder aquisitivo dela, em qual público ela se encontra. Eu quero saber isso, por quê? Porque também é um contato, é um lead. Tanto a pessoa preenchendo o formulário de contato, quanto clicando no WhatsApp, é um contato gerado, é um lead. Como que eu faço, então, para poder colocar uma conversão para esse botão aqui do WhatsApp? Eu vou lá para o Google Ads. Eu estou aqui já em ferramentas, configurações, conversões. Eu vou adicionar uma nova conversão. A configuração é de site. Eu vou colocar aqui a configuração, que é a categoria de contato. Lembra que nós fizemos? E aqui o nome da conversão, eu vou chamar de WhatsApp. Contato. Curso. Curso Cuidador. É o nome que eu dei para ela. O valor. Nós não vamos colocar valor, conforme foi dito. Contagem 1, lembra? A janela de conversão 30. A janela de conversão de visualização 1, vamos deixar conforme está aqui. Criar e continuar. Estou passando um pouco mais rápido do que eu já disse anteriormente. Bom, a primeira opção é instalar por conta própria. A diferença vai estar aqui. Qual que é a diferença? Aonde que está esse botão do WhatsApp? Ele está em uma página que a gente chama de index.php, que é toda a página inicial de qualquer site. Index.php, index.html, sempre é o index. Então, esse botão de WhatsApp está na primeira página. O que eu vou fazer, então? Eu vou utilizar a primeira opção, a tag global do site não está instalada em todas as suas páginas. Por quê, Danilo? Nós já não instalamos uma vez? Então, já está instalada, né? Está instalada na enviamensagem.php. Não está instalada no arquivo index.php. Por isso que nós vamos utilizar a primeira opção. Então, nós vamos pegar esse mesmo código aqui. Nós vamos voltar lá para o nosso servidor de hospedagem. Vamos encontrar onde está esse arquivo index.php. Olha aqui, index.php. Eu vou clicar aqui em editar. Edit. Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que tem que ficar entre a tag e read? Aqui, ó. Read. Read. No outro não ficou porque ele é tudo em PHP. Agora, como tem HTML aqui, já tem o read. Eu vou colocar, então, aqui a tag do Google Ads. Volto para o Google Ads. Agora, não é mais carregamento de página. Agora é clique. Por que clique? Eu quero que quando o usuário clicar, automaticamente computar a conversão. Logo, então, eu coloco o clique. Eu pego esse código aqui e coloco embaixo deste. Danilo, e se eu colocasse este acima deste aqui, poderia? Não. Não funcionaria. Você não pode fazer isso. Tem que respeitar a hierarquia. Primeiro é esta tag e depois é a tag de baixo. Como que eu vou fazer agora? Terminei? Eu vou salvar aqui. Não. Eu não terminei. Se você observar, ele tem aqui uma chamada de função. Tem um function, aí tem g-tag, underline report, underline conversion. Você vai ter que selecionar isso daqui. Eu vou até colocar num bloco de notas. Vou até aumentar aqui a fonte. Nós vamos ter que utilizar essa... Nós vamos ter que chamar, colocar um on-click para poder... g-tag, underline report, underline conversion. Nós vamos ter que colocar dentro de um on-click do botão do WhatsApp. Essa URL aqui, se nós fôssemos fazer... Utilizar mesmo uma URL, mandar um parâmetro, nós não vamos. Então, nós vamos remover. Vai ficar assim. G-tag, ou g-tag, underline report, underline conversion. O que nós vamos fazer com isso? Lembrando que eu só copiei daqui, que também está aqui. Se você olhar o mesmo, é a mesma tag. E coloquei para cá. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou localizar onde que está esse botão de WhatsApp no site da Ataí. Está lá o chame agora no WhatsApp. Então, eu vou localizar. Vou para a minha hospedagem. Vou colocar aqui na lupinha. Chame. Olha lá. Está aqui. Chame agora no WhatsApp. Se você puder observar, o botão está aqui. Eu já até estava com o código de conversão. Mas eu vou tirar para poder fazer do zero. O botão de WhatsApp é tudo isso daqui. Aquele botão de WhatsApp é esse código aqui. Aquele botão de WhatsApp é esse código. Todo esse código aqui que eu estou selecionando. Daqui, de lá até aqui. Até aqui. Até aqui o final. Até esse A. Está vendo que ele fecha no A. Ele começa no A também. Tudo isso daqui é o código do botão. Danilo, mas isso é muito complexo. Isso é muito difícil. Pede para o seu programador poder instalar para você. Está bom? Está muito complicado. Você não é de programação. Você é um publicitário, por exemplo. Não tem conhecimento de programação nenhum. Então pede para alguém instalar para você. Assista a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre como fazer isso através do Google Tag Manager. E aí vai facilitar tudo. Vai ser tudo muito mais simples. Tudo muito mais rápido. Mas eu estou ensinando também da forma manual para que você possa aprender das duas maneiras. Eu vou colocar agora aqui a chamada de onClick. Igual, abro aspas, coloco o nome da função, fecho aspas e dou um espaço. Olha o que eu fiz. Dentro do código do botão eu coloquei esse cara aqui. OnClick. Então eu estou dizendo para a minha programação. Quando clicar, chamar a função que vai computar a conversão. Então quando eu clicar, ele vai chamar esse cara aqui. Vai chamar essa tag aqui, essa função. E então aqui a mágica vai acontecer. Ele vai computar a conversão. Tá? Eu vou salvar. E pronto. Agora sim, está pronto. Volto para o Google e finalizo aqui a minha tag, a configuração. Próxima. Concluir. Já tenho então duas ações de conversão. Uma de formulário e de WhatsApp. Saberei por onde que vieram os meus contatos. Se foi via formulário, se foi via WhatsApp. Tá? Danilo, esse é um assunto mais denso. Fiquei com dúvidas. Opa, me chamem e com certeza eu terei o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Tá? E volto a citar. Acompanhe a próxima aula, pois vai ficar bem mais simples fazer a instalação do acompanhamento de conversão, de conversões pelo Google Tag Manager. E outro ponto também é importante ser dito. Caso você tenha um programador, peça para o seu programador, porque para ele isso daqui é tudo muito simples que eu citei. A relação de um clique, para poder chamar a função, é o cotidiano dele. Sempre quando foge mais do nosso cotidiano, fica um pouco mais complexo mesmo. Tá? Mas volto a citar, estou aqui para poder sanar todas as dúvidas. Voltando para o nosso slide, vamos verificar se a gente conseguiu sanar tudo. O que é e para o que serve? Sim, sabemos que agora para o que é e para o que serve. O acompanhamento de conversões. Por que serve o acompanhamento de conversões? Pergunte-se aí para você mesmo e pausa o vídeo agora. Verifica se você consegue responder para você mesmo. Para que serve o acompanhamento? Agora que você voltou o vídeo, o acompanhamento de conversões serve para que nós possamos saber quais ações de valor estão sendo realizadas dentro do nosso site. A partir desse momento também saber quais dias, quais horários, quais foram as páginas de destino, qual é o gênero das pessoas que estão realizando essas ações de valor. E basicamente, essencialmente, ela serve para que nós possamos extrair esses relatórios, entender o que está acontecendo e tomar decisões. Como criar? Nós vimos como criar as tags de acompanhamento de conversão de diferentes tipos. Nós vimos apenas o de site, mas nós verificaremos posteriormente também o de instalação telefônica, de ligações. E nós vimos como instalar, só que nós vimos apenas de um método, que é o método manual. Na próxima aula, nós utilizaremos o Google Tag Manager e faremos a instalação pelo Google Tag Manager. Então, passamos também por essa fase, como instalar. Ótimo. Vou só voltar aqui para o Google e finalizo a aula. Então, agora é só nós aguardarmos. Se você observar, ainda não teve nenhum clique, não teve nenhuma impressão. Entrando aqui no nosso e-mail, apareceu vários contatos que chegaram, mas é tudo teste. Porque nós fomos fazendo a lista e chegando teste. Então, eu vou excluir, 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 excluir. Opa, exclui mais um aqui. Opa, zerou. A lista está vazia. Agora só vai entrar realmente contato quando as pessoas começarem a acessar o nosso curso. Voltei aqui para o Google. Vamos ratificar se teve alguma impressão já ou ainda não. Acredito que não, porque foi pouquíssimo tempo em que eu fiz esta aula, né? Então, ainda não. Nenhum clique, nenhuma impressão. Vamos aguardar, então, para que na próxima aula, que vai ser num outro dia, em que eu farei provavelmente lá para o dia 5 de julho, dia 4 de julho, 4 ou 5 de julho, então nós já saberemos quantas impressões nós tivemos, quantos cliques nós tivemos e quem sabe quantas conversões, quantos contatos nós já geramos para essa campanha que nós fizemos aqui ao vivo. Nós fizemos em loco esse passo a passo para poder girar esses leads. Bom, espero que você tenha gostado desta nossa sexta aula. Aguardo você na nossa sétima aula, nosso curso de Google Ads do básico ao avançado. Conte comigo. Um abraço.